Pelo Twitter ou novocebonita.com.br Bom, iniciamos o ano de 2014. Quem assistiu o programa, o último programa do ano, fizemos um especial no dia 31, viu que estávamos aqui, eu e Lucy Gameiro. Fico até arrepiado, porque aquele dia a gente estava inspirado. Aquele dia foi uma coisa. E a Lucy me contou que recebeu tantos e-mails, muita gente elogiando o programa. Eu fico muito feliz. Hoje é a volta da Lucy nesse ano de 2014, sua primeira participação aqui no programa com um assunto já para matar, gente. Esse assunto é aquele, assim, que não tem como escapar. Relação entre pais e filhos. Olha que relação complicada, né? Mas a gente vai tentar descomplicar para ficar mais fácil, para ficar mais gostoso. Lucy Gameiro, seja bem-vinda, minha amiga. Feliz ano. Feliz ano. A gente se viu que você acompanhou a lei outro dia, mas agora sim você está aqui presente. Oficialmente. Oficialmente. E você trouxe o seu chaveirinho. Trouxe. Sim, eu falo que o JP é o meu chaveirinho. Eu falo que ele é meu piolho, não sai da minha cabeça. Ele não sai da sua cabeça. O Pedrinho. Tudo bem, Pedrinho? Seja bem-vindo, viu, Pedrinho? Gente, o Pedrinho é o filho da Lucy, que hoje... Um beijo para você, querido. Porque se eu passar aqui, eu vou cair. É. Porque o espacinho está um pouco pequeno. Seja bem-vindo. O Pedrinho está aqui hoje, gente, porque já que a gente vai falar dessa relação entre pais e filhos, a Lucy, claro, vai colocar aqui muitas coisas que a gente nunca parou para pensar, eu tenho certeza. E o Pedrinho vai dizer daqui a pouco como é para ele essa relação com o filho, né? O que ele acha, como é que é ser filho, né? O que ele acha importante dessa relação, por isso que ele está aqui. Hoje eu já brinquei com ele, o Pedrinho é tímido. Se ele ficar tímido, gente, na hora ele não quiser falar, ninguém vai fazer ele falar. Ele vai falar só se ele quiser. Combinado, Pedrinho, mas fica à vontade, tá bom? Eu vou começar o papo com a mamãe. Lucy, deixa eu começar o nosso papo te perguntando uma coisa que eu falei no início, que todo mundo olhou e falou, é verdade. Por que que sempre, quando uma mãe fala, né, não faz tal coisa, não sei o que, não sei o que, o negócio, mãe está sempre certa, Lucy. Como é que pode, não estou falando só de mãe, estou falando dos pais que também fazem papel de mãe, tá? Nesse caso. Então, essa relação mãe-filho, que tem muitos pais que são mães hoje. Por que que isso acontece? Mas é impressionante, a batata. O Pedro, né, Pedro, ele sempre fala isso pra mim, fala, mãe, você está jogando praga. Eu falei, não estou jogando praga. Você está certa. É que, na verdade, a gente esquece que os pais já foram filhos. Que já tentaram fazer aquelas coisas e se deram mal, entendeu? Só que a gente só consegue adquirir isso como ensinamento quando a gente se torna pai. Você só entende um pai quando você se torna um pai, né? Aí você consegue ver a dimensão de toda a responsabilidade, de toda aquela chatice de pegar no pé, de toda aquele, às vezes, muita proteção. Você consegue entender um pouco melhor os pais. Entendi. Eu, assim, eu acho que pra começar esse programa, tem uma frase de Platão que ele diz exatamente assim, não deverão gerar filhos, aqueles que não querem ter trabalho de criá-los e educá-los. Uh, que essa é arrepiada. Não tem outro jeito. Não tem. Eu acho que não é só pôr no mundo, a gente sabe disso. Hoje em dia a gente está numa época, assim, muito de terceirização de educação. Aham. Não é? A gente delega os poderes. Filho, que é legal ter filho, a sociedade está me cobrando, que eu estou casada, não sei quanto tempo, vou ter. E aí, alguém cria. Péssimo, né? Meu tesouro dói até, dói? É, a gente sabe que, assim, da década de 40, 50, a gente tinha um tipo de educação, que era uma educação muito autoritária, era um autoritarismo total. A educação vinha de cima pra baixo mesmo, era aquela coisa que você olhava pro pai e já tremia na base. Baixava a cabeça. Aí, quando chegou nos anos 60, isso deu uma mudada, né? Os psicólogos começaram a inundar, assim, com livros, dizendo que muito autoritarismo prejudicava o desenvolvimento das crianças, enfim. Nos anos 70, veio a libertinagem mesmo, porque aí a gente liberou geral. Nos anos 70 foi um ano mesmo, assim, né? Aquela revolta de vamos liberar. Vamos largar a mão, é. A gente cansamos, tanto é que não foi só uma questão da familiar, foi social também, no mundo todo, né? Acabaram, você lembra aquela história da ditadura, então, todo mundo tava muito cheio de autoritarismo. Tá. Nos anos 80, lembra, a gente uma vez comentou aqui sobre individualismo, que eu falei, o que começou a acontecer com os núcleos familiares? Os pais começaram a ir pra fora trabalhar, as mães, as famílias foram se diminuindo, a quantidade de filho, a quantidade de tempo com os filhos, isso foi criando um novo sistema de educação, que era o individualismo. Olha, filho, tá aqui sua comida, você esquenta, a mamãe vai trabalhar. Tá. Então, não tinha aquela coisa daquela, da mãe ir lá, fazer uma refeição junto, velhição, né? O que que acontece hoje? Isso, eu acho que tem ficado muito pior no quesito de, da cobrança da própria mulher, dos próprios pais, de não ter esse tempo, automaticamente querem pôr filhos no mundo, sim, né? Porque é isso do ser humano, dá uma continuidade. Porém, é isso que falta. A gente brinca que não é mesmo quantidade, é qualidade do que você tá fazendo. Agora, eu acho, eu pessoalmente, que quando você coloca um filho no mundo, eu tô falando por mim, que eu lembro que quando nasceu minha primeira filha, assim como todas as mães de primeiras viagens, eu não sabia o que fazer direito, né? Primeiro que eu dizia que eu nunca ia ter filho. Ah, você dizia? Ah, eu falava, pelo amor de Deus, eu nunca vou ter filho. Não, e hoje, gente, mas é filho que vai acabar mais ou não? Mas eu dizia, eu falava, que é isso, essas crianças, imagina, né? Então, quando eu tive a primeira filha, eu lembro que uma coisa me chamou muito a atenção. Eu só não consigo lembrar se eu li em algum lugar ou se alguém me falou isso. Mas eu lembro que me chamou a atenção, porque é até uma frase bíblica, né? Que fala assim, e no final te perguntareis o que fizeste do filho que te dei. Quando eu pensei nessa frase, eu falei, peraí, a responsabilidade é minha. Inteiramente. Não é da avó, não é da professora, não é da vizinha, não é de ninguém. Quem é minha? Vão perguntar a mim. Por isso que muitos pais, hoje em dia, quando os filhos perdem as estribeiras, né? Porque uma coisa é você orientar, você educar. Outra coisa é saber se isso vai dar certo. É igual uma planta, você põe a semente, você rega, você põe no sol. Mas você não tem certeza se vai germinar, se isso vai florescer. É verdade. Então, o que acontece com os pais, hoje em dia? Se cobram demais, aboliram completamente o autoritarismo, só que esqueceram de perceber que autoridade não é autoritarismo. Você ter autoridade. Porque pra mim, pais e filhos não nasceram pra ser amigos. Eles foram feitos pra serem pais e filhos. Sério? Sério. Arrepiei, tá ficando, tá ficando. E ficou bom esse papo. A Lucie começou a polêmica, a polêmica. Não, mas não é verdade, Carol. Porque assim, olha, como é que você ensina pros filhos seus a hierarquia dentro da tua casa? É que você manda. Se você deixar uma criança de 5 anos mandar na sua casa, não reclama depois, entendeu? Imagino o que vai acontecer. Uma dica que eu sempre dou pras pessoas. Os filhos têm que ser chamados de filhos. Você tem que lembrá-los todo o tempo que são filhos. É o que tá se esquecendo hoje em dia. Hoje em dia você chama de meu amor, meu tesouro, meu coração. Príncipe! Príncipe! Ai, ó, príncipe! Você sabe qual que eu vejo, assim, que eu vejo que pode se tornar um probleminha no futuro? As crianças, lembra que eu te falei que dos 0 aos 7 anos, elas não questionam nada, elas só gravam o que tá sendo falado. Aí você começa a chamar ele de príncipe, é lindo, é um príncipe, meu príncipe, meu príncipe. Ai, tô com medo. Suponhamos... Que ele... Suponhamos que quando ele entra numa fase mágica, que a gente é dos 7 aos 9 anos, eu já vi isso acontecer, por isso que eu tô te falando. Tá, é um alerta. É um alerta, Carol. A mãe e o pai, eles começaram a ter problemas de relacionamento. E o pai era um pouco mais agressivo e tal. Esse filho desse casal, que era chamado de príncipe, o tempo inteiro, ele assumiu uma personalidade do príncipe. O que é que nas histórias infantis o príncipe faz? Ele defende a princesa. Ele defende a princesa. Uma vez que eu estou te chamando de príncipe, automaticamente eu estou no papel da princesa. Sim. Ele começou a se revoltar muito contra o pai. Pra defender a princesa. Entendeu? Até você entender o que estava acontecendo na cabeça dele. Por quê? Você passa o tempo inteiro dando pra ele, sabe? Indícios de que... Entendi. Como age um príncipe? Se ele de repente leu uma história durante esse decorrer da vida dele, onde o príncipe era mimado, ele era isso, ele assume a personalidade. Entendi. Por isso que eu acho assim, lógico que você tem que mimar muito o filho, o Pedro, eu chamo o Pedro muito de meu Jacó apaixonado, enfim, mas não deixa de dizer filho. Eu sempre chamo ele de filho. Eu falo filho, vem cá. Quando é uma conversa séria, que você quer que ele entenda algo, que você não está brincando, filho, né? Então sempre acentuar. Você entendeu, Pedrinho? A cara dele... É isso mesmo, Pedrinho, que acontece? É. Como é que é essa sua relação com o seu pai e com a sua mãe? Todo mundo conhece a mamãe, todo mundo conhece o papai também, que é o Alexandre Gameru, que sempre vem ao programa. Você tem uma relação legal com o seu pai e com a sua mãe? Tem. Vocês se dão super bem. E quando você faz alguma coisa assim que não está certo, o que sua mãe fala pra você? Ela senta pra conversar com você? Sim. Eu acho que ele não quer falar muito, Lucie. Ela senta pra conversar e você entende. E aí você não faz de novo. Por que que tem criança que você senta pra conversar, Lucie, e elas entendem o que está sendo dito e elas respeitam? E existem outros filhos, não só crianças, né? Porque os filhos também crescem, as crianças crescem, que não respeitam isso e que acabam partindo pra um lado de revolta, acabam tendo uma educação que a gente fala mais difícil. Isso tem a ver com a personalidade desse filho, tem a ver com a criação, porque os pais às vezes se perguntam, onde foi que eu errei, né? E às vezes não tem um erro aí, né? Não, é o que eu acho assim, hoje em dia realmente estão se criando os filhos sem limites nenhum. Com medo de se tornar um pai autoritário, como ele provavelmente teve, querendo ser um pai muito legal, que eu te falei, pais e filhos não nasceram pra ser amigos. A gente tá esquecendo disso. Tem muita gente aí querendo fazer do filho seu melhor amigo. Ele é seu amigo sim, mas antes de tudo ele é filho. Entendeu? As pessoas não entendem, muitas vezes o medo de pôr o limite, de dizer não pra um filho, de magoá-lo, de decepcioná-lo. Eles esquecem que quando você diz não a um filho, você está ensinando a ele também a dizer não no futuro. Entende? A dizer não àquilo que não lhe agrada, aquilo que não tá certo. Porque hoje em dia, Carol, pra você ter uma ideia, tem muito pai por aí perguntando pro filho o que ele quer em troca de um abraço. Sério? Sério. Tem meninas pedindo cirurgia plástica de presente porque passaram de ano. Então você entende que assim, como é que a gente põe o limite nessa história? Agora, sabendo, entendendo que pai é pai, filho é filho, você não tem a idade do seu filho, seu filho não tem a sua idade, entendeu? É responsabilidade sua sim direcionar essa criança. Quando eu brinco lá em casa, né, o Pedro fica até em pânico quando eu falo isso. Eu falo, na minha casa, criança não tem querer. Eu já falei isso aqui com você, não tem mesmo. Não tem mesmo. Enquanto não tiver discernimento, enquanto não souber o rumo da coisa, conforme eles vão crescendo, as escolhas que eles querem ter, eles vão tentar me convencer, por que que eles querem aquele tipo de escolha? Entendi. Aí eu consigo ter segurança de ir soltando um pouco. Mas enquanto isso, gente, você deixar na mão de uma criança de 2, 3 anos, você pega a criança de 5 anos com celulares de última geração na mão, pra quê? É verdade. Aí você entope os consultórios, como tem acontecido muito, teve aí uma explosão de diagnósticos aí de hiperatividade, quando na verdade essa hiperatividade era simplesmente uma falta de limite. Só que acontece, os pais muito atribulados, nunca tem tempo pra nada, quando chega em casa que o filho quer botar pra fora tudo que fala mesmo, não você quer cortar o assunto, você acha que é muita bobeira. Eles suprem essa necessidade, essa falta de carinho, de estar próximo, de estar junto com presentes. É mais ou menos isso. Então, e isso é muito complicado, porque imagina você, você fala assim, como que eu vou perguntar pro meu filho, ai meu filho, vem cá me dá um abraço que eu te dou tal coisa, aonde já se viu isso? Porque o que que tá acontecendo? Entendo, você continuar com isso, você pode até conseguir um pouquinho do amor, mas do respeito não. Entendi. Entendeu? E não tem como dar certo se não houver respeito. Eu vejo muito pai passando mão e cabeça de filho chiliquento mesmo, entendeu? Adulto. É o que eu já falei aqui, tem muito filho infantilizado, adulto infantilizado. Uhuhuhu, tá cheio. Como é que a gente cuida de um adulto infantilizado, Lucie? Primeiro que, a gente já falou de pessoas problemáticas. Essas pessoas, elas tem que de alguma maneira serem, não envergonhadas, mas você tem que tirar ela desse ritmo, tipo, você tem que encarar mesmo o fato. Dá uma chacoalhada. É, porque você fala assim, ai, criança birrenta, criança que se joga no céu, faz a birra, o pai geralmente faz o que? Sede. Uhum. Pra não ficar piota, todo mundo olhando. É, do olhando, ai que chato. Então, como é que faz? Toma isso aqui, fica quieto, não me enche a paciência. É sempre o não me enche a paciência, entendeu? É por isso que eu sou muito a favor do Platão. Já que se você não quer ter trabalho, não põe a filha no mundo. Porque é 24 horas, eu tô sempre olhando, a gente tem que olhar mesmo, tem que conversar. Eu sempre falei, fica sempre no nível dos olhos do seu filho. Já te falei aqui, eduque os olhos. Eu sempre, sabe, é uma coisa que, por quê? Essas criaturinhas, elas são carnes do nosso osso, entendeu? A gente olha pra elas, a gente vê o nosso semblante, é quase que um espelho nosso. É, é verdade. Então, você não pode fazer com eles, tipo assim, ai, eu não queria ter sofrido tudo que eu sofri com meu pai, agora eu não vou deixá-lo sofrer. Tá muito errado, Carol. Porque pra aprender pra crescer, sofre. Não adianta, como? Tipo, o Pedro chegar pra mim e falar que quer subir no telhado e pular lá de cima. Ah, meu filho, você quer? Você vai ser feliz? Então, pula. Não, não é assim. Não é assim. Cabe a mim. Agora, se eu delegar isso, se eu passar isso pra avó, se eu passar isso pra uma professora, como a gente vê muitas pessoas hoje fazendo isso, o que você pode esperar? É aquela velha história, se você não respeita seus pais, seus filhos não o respeitarão. Entendeu? Porque é através do teu exemplo que ele vai aprender. Entendi. Quando você chega e fala bem das pessoas mais velhas, é só exemplo, não é falação. Entendi. Sabe, você dá aquele tempinho de chegar do teu trabalho cansado pra caramba mesmo. E se dedicar. Senta aqui, ele vai falar um monte de coisa que aproveita, mas é um momento que eu acho tão legal, porque futuramente, esse seu filho, ele vai se sentir tão bem em correr pra você todos os dias e contar as aventuras dele. Que você vai estar sempre sabendo com quem ele está e o que ele tá fazendo. Você vai se tornar um pai amigo sem ser só amigo. Entendi. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Exerça mesmo o seu direito de pai. Não gostei, não vai fazer. Eu já te falei. Dentro da casa tem uma regra. Quem manda? É pai e mãe. Não tá feliz, meu bem, arruma um jeito. Entendeu? Não quer viver sobre as minhas regras, já tá grandinho, sabe se virar? Vai trabalhar, vai arrumar sua casa, se vira. Concordo com você. Estando dentro da minha casa, eu falo isso pros meus filhos. Vocês podem estarem casados. Se me faltarem com respeito, ah, mas não tenha dúvida. Acabou ali. Acabou ali, entendeu? Lucie, eu gostaria de continuar muito. Ai, é tão bom poder falar dessa relação de pais e filhos. Aliás, é tão bom bater papo com a Lucie, mas meu tempo acabou, já tô pra variar. Você volta, lógico, né? Claro, eu volto. E eu acho que fica, né, dessa conversa, desse papo, fazer a gente pensar. Você tá sendo um bom pai? Você tá sendo uma boa mãe? Você tá dando atenção pro seu filho? Ou você tá comprando essa atenção, esse carinho, né, esses presentes? Pense nisso. Sabe por que, Carol? A gente pensa assim, medo de perder os filhos, seja pra vida, enfim. Não tenha medo. Primeiro que não são seus, são emprestados. Então, entregue eles ao mundo de uma maneira melhor. Adorei. E eduque os olhos dos seus filhos. Pedrinho, obrigada, fofo. Você é tímido, eu sei, você é muito querido. Por isso que eu te deixei a vontade pra se falar. Fala, se não quiser falar, não fala. Criança, sim, faz o que quiser aqui no programa, viu? Obrigada. Um beijo pra você, Lucie, mais uma vez. Obrigada, meu amor. Te agradeço. Sempre uma delícia conversar com você. E olha, pode chamar o JP de príncipe. Pode, só um pouquinho. Pra você, tá bom, querida? Pra ele é filho. Pra ele é filho. Pra mim, ele é meu príncipe. Combinado, não vou esquecer, ó, pensei nisso, que deve ter um monte de mães chamando de príncipe e princesa por aí. O site www.lucigameiro.blogspot.com.br www.lucigameiro.blogspot.com.br Ou no 0 operadora 11 50838535 50838535 É só entrar em contato com a Lucie, que essa aula que ela deu aqui, ela pode dar pra você também, você vai ver, você vai sair muito melhor. Obrigada, gente. Um beijo e até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente.